Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera vamos continuar com a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui jogando com a Venezuela, nosso objetivo é derrubar o Brasil mas antes nós vamos dar uma passadinha aqui e formar o Império Bolivariano antes galera, eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que eu vou aumentar a defesa mesmo desse exército vou pegar a arm defense aqui, acho que vai ser um pouquinho melhor que manobra por enquanto a defesa vai me ajudar a defender basicamente esses territórios aqui quando eu conseguir fazer a invasão naval e isso vai significar que ele vai ter que mover exércitos desse lado pra conter as invasões quando ele mover os exércitos, daí é a nossa hora de invadir, tá? pode dar certo? pode, pode dar errado? com certeza vai dar certo? não sei vai dar errado? espero que não é isso é isso eu separei 10 regimentos aqui pra fazer a invasão naval significa que eu só tenho 12 de verdade, né? na verdade eu só tenho 12 regimentos aqui pra fazer a fronte que não é muito, tá? não é muito então eu preciso que esses caras... oh, pera, 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 pera existe alguma coisa que nós tínhamos que pesquisar antes? pagar 300 dias nisso aqui não é legal eu deveria estar pegando o computer machine eu deveria estar pegando a indústria também whatever vamos investir em... vamos investir aqui lá estrutura, beleza eu vou continuar descendo pra pegar o novo slot de pesquisa aquilo ali tá me fazendo muita falta muita falta mesmo, galera ok vamos lá, estilinho na mão, fé e é nóis se esses dois caras aqui resolveram atacar esse cara aqui esse cara aqui não consegue segurar aqui nem a pau tipo, de jeito nenhum mesmo inclusive, eu acho que vou até colocar mais um regimento aqui porque... esse cara aqui ele não consegue segurar aqui não tem jeito, não é possível ele segurar isso aqui olha quem chegou, minha cachorra soltei ela e ela voltou aos trabalhos dela aqui em Pernambuco fizeram um brega funk do Luiz Gonzaga brega funk do Luiz Gonzaga como que é isso? Jeff, seja bem-vindo! Trevian, seja bem-vindo! Calbra, seja bem-vindo! Tigris, seja bem-vinda! vocês querem participação especial da Tigris aí hoje de novo, galera? posso trazer ela depois de novo Deus do céu, eu vou ter que... aqui eu tenho dois regimentos aqui eu sinceramente não preciso de dois regimentos aqui dois regimentos aqui é meio que um exenso posso pegar esse cara eu realmente estou preocupado com esses dois lugares aqui vou colocar esse regimento aqui já que meu general não consegue fazer isso direito, né? eu estou fazendo por ele basicamente é isso quantos... quantos convois eu vou estar usando? 19 só ok 19 convois está mais do que eu quero quantos submarinos nós temos? 4 submarinos! meu Deus! temos o dobro da força naval que a Colômbia tem e terminou a minha justificativa de guerra terminou ainda demora 45 dias e expira em 22 de dezembro não dá, né? não dá, né? deveria dar deveria dar por que que deu errado? o que que eu fiz de errado? acho que como estava no início do jogo deu errado não sei e galera, vamos lá vamos continuar isso aqui eu vou conseguir esperar, tá? eu estava fazendo conta totalmente errada aqui a gente está em outubro eu estava pensando que a gente estava em novembro tá então eu tenho os 45 dias aqui para esperar para a justificativa de guerra no Panamá ficar pronta e daí sim eu vou declarar as duas guerras simultaneamente vai ser melhor, tá? e depois disso provavelmente eu já vou justificar no Equador o ponto de poder político vão ser 70 mais 35 eu preciso de 105 pontos não vou ter 105 pontos não mas eu vou justificar as duas guerras aqui simultaneamente também Equador e Peru, tá? isso aqui vai ser bem mais complexo de se ganhar mas eu espero que a gente consiga bom, bem mais complexo eu não sei mas se vai ser complexo vai ah, por que você está vindo para cá? fica quieto aqui pode ser tá ótimo porque pelo menos aqui eu consigo fazer reinforcement nesses lugares aqui ao redor e aqui também esse cara aqui ele pode vir para cá porque daqui daqui eu consigo fazer reinforcement nesses outros lugares está maravilhoso devo 4.5k de equipamento ainda o que é uma porcaria o que está ok tentando nos industrializar aqui a vida não está fácil sem ponto de poder político maravilhoso uou Espanha terminou quem ganhou foi Espanha fascista o esperado, né? o esperado aconteceu fim da guerra civil espanhola é nóis aqui os cachorros estão correndo doido São Júnior começou estão soltando bombas é normal, né? vou ter uma certa bom, enfim não vou entrar nesses detalhes aí não certas coisas eu vou me dar eu vou me dar atenção, seja bem-vindo eu vou eu vou me dar o privilégio de não comentar certas coisas aí mas enfim em 37 que rápido o que tem em 37? a guerra, né? a infraestrutura é forte maravilhoso isso aqui vai me dar mais infraestrutura e tudo mais lindo bom que ali tá adiciona uma infraestrutura mas adiciona onde? né? é a mínima ideia onde deixa eu pegar o meu slot de pesquisa aqui que é o que tá faltando você tá quase terminando, certo? de fato está eu acho que meu exército já perdeu todo o treinamento não já? tem algumas coisas aqui treinadas ainda que tá ok eu acho que eu estou usando a maior parte do meu exército treinado pra invadir o que é uma porcaria ei você! it's time it's time você vai fazer suporte a invasão naval nessa região e é isso e é isso tá preparado ou não? ok galera ai ai vamos lá vamos lá isso aqui vai ser difícil tá? isso aqui vai ser difícil vamos lá vamos declarar nossa guerra no Panamá peraí antes deixa eu ver quanto que custa pra justificar nesses caras você tem um cara de 30%? não tem 44 pontos 44 mais 66 acho que dá pra justificar 44 mais 66 seria daria 110 pontos certo? é isso mesmo ok eu vou justificar primeiro no Equador e depois no Peru tá? essa vai ser a linha primeiro quero atacar o Equador e depois o Peru e eu vou deixar as justificativas assim eu não vou fazer com que elas terminem simultaneamente primeiro no Equador e depois no Peru perfeito e aqui nós vamos declarar a guerra no Panamá Deus do céu isso vai dar muito errado oh Deus talvez eu devesse esperar essas invasões navais no Panamá primeiro pra ver se ia dar certo talvez deixa eu pensar um pouco ok galera deixa eu ver como é que vai ficar essa invasão naval na no Panamá aqui se eu conseguir capitular o Panamá antes de declarar minha guerra oh God eu sabia os caras tem gente segurando aqui é uma porcaria isso aqui isso aqui não vai não vai funcionar a gente não vai conseguir invadir aqui essa é a verdade o que é o que é esse cara what the fuck onde você tá indo o que é esse cara tá fazendo tá essa invasão aqui não vai acontecer vamos declarar nossa guerra de uma vez na Colômbia é isso preciso que esses caras partam oh God já estamos perdendo todas as frontes Deus do céu a gente tá perdendo isso aqui that's not good that's not good man man ok ok pausei agora agora eu preciso que você venha pra cá eu preciso que esses dois caras venham tomar o Panamá e eu preciso que esses dois caras se espalhem um venha pra cá e o outro venha pra cá na verdade você pode fazer assim assim esses caras estão se movendo pra cuidar isso aqui oh good isso aqui vai ser complicado mas ok isso aqui nos deu uma chance eles já estão tirando a quantidade de exército aqui isso aqui não vai funcionar um venha pra cá e outro venha pra cá e é isso essa invasão naval aqui ela não vai dar certo não tem como ela dar certo eu preciso muito capturar isso aqui seria assim oh God não 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 faça isso boa 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 ok parei aquele exército não posso deixar que esse exército venha pra cá tá eu preciso capturar esse porto é assim eu realmente preciso capturar aquele porto os caras abrirem espaço aqui ó vou tentar vir pra cá bem que provavelmente vocês vão conseguir quebrar esse cara né isso porque eu peguei a defesa esse cara tá tá batendo em retirada aqui que é interessante deixa eu parar esses caras deixa eu parar esses caras talvez aqui eu até ganhe aqui é aqui eu acho que eu até consigo invadir aquilo ali eu realmente preciso esses caras andem tá bom guys vocês conseguem deixa eu pegar mais pesquisa aqui enquanto isso vocês conseguem o fato de eu não parar esses caras andando é bem ruim é bem ruim mas ok os caras aqui estão acabando com a organização deles essa pressão aqui eu não vou conseguir segurar por ruim tempo aqui tá indo e não tá né tá indo e não tá é assim você também consegue atacar aqui né daí eu atacaria por basicamente todos os lados ok eu capturei o ponto de interesse ali eu não consigo invadir isso aqui isso aqui simplesmente não adianta deixa eu parar esse cara por favor mano pare por que raio de motivos você não tá parando pra cá pra cá pra bogotá pare caramba thank you o cara tá andando pra frente tá vendo então não tem problema alguém tem que defender esse ponto aqui eu tenho que defender as ligações isso aqui não vai acontecer ela tá conseguindo engordir ali eu preciso capturar o panamá imediatamente você consegue vir pra cá não tem caminho eu não tenho eu não tenho bases navais aqui é uma porcaria eu tenho que construir uma base naval aqui fala sério that's not good wow wow como que você conseguiu chegar com um regimento aqui tão rápido oh god dois regimentos aqui você tem que fazer essa invasão quem tá nessa invasão naval tá vindo pra cá e depois você vai invadir de novo espero que sim por que vocês dois não estão atacando aqui perfeito eu realmente preciso andar com isso aqui eu vou perder esse espaço aqui que é uma porcaria e aparentemente também eu não consigo fazer essa invasão oh god ok 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 o base naval tá aqui do lado de baixo isso não me adianta perfeito sete dias pra ficar pronto isso aqui tá maravilhoso é isso dá pra você parar de me colocar pressão aqui eu preciso defender esse lugar preciso muito defender esse lugar por favor venha pra cá tô invadindo quatro dias esse outro cara dois dias vou chegar lá em quantos dias dois dias e você três horas perfeito ok ufa eu pensei que nós íamos perder aquela front ali se nós perdéssemos aquela front ali gg simplesmente não tinha o que fazer esse cara tá querendo descer mas eu nem vou deixar ele descer porque senão eu não vou ter ninguém pra proteger pra defender esse ponto aqui também seria bem ruim três dias quatro dias daqui a pouco a gente vai conseguir capitular o panamá quantos dias mais seis dias quanto equipamento eu tenho 3.7 ok maior parte dos nossos exércitos estão se defendendo que tá ok aqui finalmente eu comecei a conseguir segurar isso aqui os caras estão tentando atacar aqui eles estão tendo que dividir galera essa guerra com a Colômbia vai ser muito complicada isso de aço em Estados Unidos por favor me mande mais aço é nóis tô de volta e quando vai terminar a guerra não sei sinceramente não sei como é que tá isso aqui você já pode ir vai por que você não pode ir e conta como se estivesse passando por esse lugar será tá que é isso cadê meus navios esse lugar aqui também vai esse cara consegue invadir eu acho aí pronto boa agora sim eu vou conseguir capturar o Panamá e como eu disse o lado bom de capturar o Panamá é que a gente vai capturar os equipamentos dele quem sabe sair desse destre de 3.6 tá esse é o lado bom esse é o lado maravilhoso vou aproveitar que ele tá com esse exército aqui nessa ponte aqui tá e esse cara aqui ele vai conseguir invadir ele vai conseguir aterrissar aqui no Panamá tranquilamente sossegado sem grandes problemas esse é o ponto eu vou precisar defender esse lugar aqui então você vem pra cá o cara aqui vai morrer esse cara aqui vai morrer that's not good você não consegue vir pra cá por que esse cara não consegue vir pra cá não tem infraestrutura ah esse cara aqui vai ser destruído já com 4 de organização ele vai ser empurrado pra trás é uma porcaria isso tem 3 exércitos ali em Bogotá você poderia na verdade vem pra cá vamos dar uma passeada vamos dar uma passeada aqui imitar ainda mais os caras eu preciso derrubar o Panamá pronto derrubei o Panamá beleza por favor nem gastem nem gastem equipamento nem gastem nem gastem nem gastem equipamento o Panamá é destruído com sucesso eu vou tomar todos os estados e terminar e é isso perfeito o Panamá você não existe o que que eu fiz o que que eu fiz o que que eu fiz ok galera a máquina do tempo funcionou aqui vamos derrubar o Panamá igual eu disse pra vocês esses caras aqui não precisam invadir lembra que eu falei aliás por enquanto ele precisa segurar aqui um tempinho sim tem que ficar de olho aqui pra não perder isso aqui né tô mandando mais exércitos pra cá pra segurar essas pontas aqui os caras continuam invadindo aqui o que é maravilhoso sem que eles invadirem eu quero ver quantos exércitos tem aqui aqui tem muitos mas todos esses caras tão saindo dali tá vendo todos esses caras tão saindo dali seria interessante fazer alguma coisa assim ele vai chegar só até aqui ele vai chegar só até aqui eu não preciso proteger isso que é maravilhoso esses caras tão tentando forçar a amizade mas isso não vai acontecer vamos derrubar o Panamá hello there hello there hello there quanto tempo 10 horas 8 horas perfeito ok vocês podem parar o ataque pronto para de atacar vamos só defender perfeito ok maravilhoso Panamá vai cair agora né não sei se vocês já sabiam disso mas o Panamá eventualmente vai cair atravessa isso aqui ok Panamá caiu vamos clicar aqui vamos tomar todos os estados é nóis yay igualzinho tinha acontecido galera importante dizer isso importantíssimo dizer isso por favor esse movimento aqui pra frente perfeito esses caras tá vendo estão andando pra lá e pra cá eu não deveria deixar esses caras passarem de verdade então o que eu vou fazer aqui eles liberaram espaço aqui eu vou tentar tomar esse lugar e enquanto isso eu vou travar esses caras aqui importante que eu trave eles aqui não deixe eles andarem perfeito deixe eles andarem vou tentar tomar esse posto aqui tá esse posto avançado aqui não tem problema eu vou tentar tomar ele eu simplesmente vou liberar não não libero esse lugar porque isso aqui tem acesso aqui né é isso vocês também eu posso vir pra cá um desses caras seria interessante tomar isso aqui é isso vamos cercar o máximo possível esses caras aqui quanto mais cercar qual era a chance deles perderem a guerra o problema é que eu tenho que ficar de olho em quanto tempo que eu justifico guerra aqui quanto tempo eu justifico vários dias ainda acho que dá tempo acho que dá tempo tenho 41k de menos power tem equipamento yeeey vocês por favor parem de atacar seria seria bem ruim vocês atacarem deixa esses caras saírem daqui não tem problema eles saírem uou isso aqui tá tá livre alguém tem que voltar ali eu perdi um exército não, não perdi não esses caras estão segurando o ataque desde o início do jogo aqui né esses caras que estão segurando o ataque você por favor pare de atacar porque você é só uma unidade senão esse cara que resolve te atacar e daí não consegue passar um cara que conseguiu passar o que é maravilhoso tem um regimento aqui esses três estão andando pra lá e pra cá isso tá ok o maior problema galera chama-se atacar em montanhas todo atacar em montanhas é uma porcaria ficar de olho na movimentação desse exército assim um por um eles tem um regimento aqui segurando só tá vendo só que esse um regimento tá só pra vocês terem ideia pra vocês entenderem como que funciona deixa eu parar o deslocamento desse cara e vou parar esses caras aqui esses caras estão se movimentando assim eu vou tentar atacar aqui Bogotá pra tentar capturar a capital deles eu quero ver qual vai ser a efetividade disso na verdade nós estamos ganhando aqui eu consegui pegar a capital deles fácil assim vai ser lindo ativar o ataque será galera eu vou encerrar vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos descobrir se eu vou conseguir pegar Bogotá aqui ou não meu nome é o Arca como sempre foi mais do que um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau tchau